Música Alô, tem gente na linha, quem será? Alô É, sou eu Eu? Meu maridão Husband Gente, Husband, eu chamo ele de Husband Gente, meu marido, vocês estão ouvindo meu marido? Não estão ouvindo? Deixa eu ver, fala aí amor Vocês estão me ouvindo bem? Ah, agora está dando para ouvir Você está por onde? Nós estamos aí percorrendo o Maranhão O ano nesse momento Mas eu não podia deixar de ficar para você Para dar os parabéns Dizer a você que eu te amo E que o Maranhão Está também de parabéns Por ser uma apresentadora Como você, alegrando o sábado Contra a família do Maranhão Levando informações Oportunidade Enfim, cumprindo o seu papel De comunicadora E muito bem O que faz com amor Parabéns, amor Amor, obrigada Eu quero aproveitar e te agradecer Vocês, meus filhos Porque os nossos finais de semana Todos eles Você teve essa compreensão De perceber que eu precisava fazer ao vivo Eu acreditava que para eu passar uma verdade Para o meu público Eu precisava estar ao vivo E eu dizer Gente, é impossível que essas pessoas Não acreditem que alguém Faça um programa ao vivo E não seja uma criatura da verdade Então eu quero te agradecer Pelo todo esse final de semana Ao longo de 18 anos Que a gente deixou de se viajar De sair De estar junto Para eu estar aqui no palco Eu e meu público, né? A gente te agradece Eu sempre compreendi Que além da nossa família Nós temos 7 milhões Também da nossa família É verdade Você passou o sábado também Com a nossa família Sim Beijo no seu coração Amor, obrigada Um beijo Valeu Olha, gente Muito bom É incrível isso Porque eu estou aqui no palco Mas a família da gente Tem que estar junto Então eu termino o programa Sempre fico muito tempo Aqui no camarim Recebendo as pessoas Que vêm falar comigo Vêm conversar comigo Eu tenho histórias incríveis, gente Eu tenho histórias incríveis Para contar para vocês Outro dia Chegou uma senhorinha E disse assim Paulinho Rodando pela emissora inteira Todo mundo dizia Gente, tem uma senhora misteriosa Rodando pela emissora Toda a produção preocupada Quem será essa pessoa? O que será que ela quer? E eu disse assim Gente, pergunta Não, ela não quer conversar com ninguém Ela só quer falar com você Eu disse, tá bom Eu vou falar com ela Então eu recebi Ela chegou para mim Com muito carinho E disse Paulinho, Lomão Só você Para conseguir o telefone Do padre Fábio de Mello Esse era o segredo que ela tinha Por que isso, gente? É a confiança Confiança em mim Confiança na minha pessoa Só com a Paulinha Eu vou falar isso Ela vai me entender Eu acho isso lindo Eu honro muito Meu público O carinho que vocês têm por mim O respeito Eu preciso Paulinho Eu preciso conversar Acertar uma coisa contigo Olha tal E conversa comigo Como se eu fosse aquela mãe Ou aquela irmã Ou aquela prima Ou aquela amiga Por quê? Porque eu entro na casa dela Há 18 anos Todos os sábados E falo assim Com tanto coração E as pessoas confiam muito em mim Eu quero dizer para vocês Senhor Jesus Nunca me deixe falhar Com essas pessoas Tá? Minha gratidão é perna Para o meu público E também para os meus anunciantes Especialmente o Matheus Que está comigo há muitos anos